Música Pela via dolorosa em Jerusalém chegou Certo homem carregando uma cruz Onde nós podiam ver o homem condenado a morrer Ele estava tão ferido e sangrava sem parar Coroado com espinhos ele foi E então podia ouvir o escárnio doce e o punhal pra morrer Pela via dolorosa e a estrada do horror Com a ovelha veio Cristo em Senhor E ele foi quem escolheu Dar a vida por ti e por mim Pela via dolorosa Meu Jesus Sofreu assim Ele estava tão ferido E sangrava sem parar Coroado com espinhos ele foi E então podia ouvir o escárnio doce e o punhal pra morrer Pela via dolorosa e a estrada do horror Com a ovelha veio Cristo em Senhor E ele foi quem escolheu Dar a vida por ti e por mim Pela via dolorosa e a estrada do horror Pela via dolorosa e a estrada do horror Pela via dolorosa e a estrada do horror Meu Jesus Sofreu assim Jesus Se treinou Mostrou Seu amor Pela via dolorosa e a estrada do horror Pela via dolorosa e a estrada do horror Foi quem escolheu Dar a vida por ti e por mim Pela via dolorosa e a estrada do horror 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 Pela via espreca portada do horror Amém.